Empoderadas e empoderados, estou aqui mais desse sábado com vocês e gostaria de dizer que sábado que vem teremos Elaine Morgado e na quarta-feira Marquinhos Sirqueira, que é a primeira mestre-sala do Grêmio Regretivo Escola de Samba Unidos de Vila Isabel. E hoje teremos Yara Rocha diretamente de São Paulo. Então, convido a vocês para estarem conosco no nosso canal Empoderar Samba, nossa fanpage Empoderar Samba, nosso grupo Empoderar Samba, onde vários artistas divulgam a sua arte. Visitem o nosso site Empoderar Samba, nosso Twitter Empoderar Samba. E é isso aí, conto com vocês, seguirem, continuarem se mantendo, seguindo, compartilhando aí com os amigos os conteúdos que vocês gostam. Nos indiquem para que as pessoas nos sigam também. Então, hoje é com ela, Yara Rocha. Oi, CRF. A Yara já está aí, vamos que vamos. São Paulo, Yara Rocha, que tem uma roda de samba que eu fiquei sabendo que é fantástica. E vamos saber como é que é a história dela, porque o Empoderar Samba, vocês sabem, seguidores, que nós somos uns contadores, contadores de história. Estou agora só aguardando a Yara aceitar, porque eu já mandei a solicitação, estou aguardando a Yara aceitar aí. E nos sigam em todas as nossas plataformas digitais do Empoderar Samba, porque seremos gratas. Estou no aguardo de você aceitar, Yara. Mandei de novo, estou aguardando. E hoje, sábado... Está com o meu quitando. Uhul! Cheguei, cheguei! Oi, minha linda! Oi, amor! Você está bem? De graça a Deus, na medida do possível, nesse isolamento social, né? E aí a gente... É, eu saio de vez em quando, né? Está dando umas fugazinhas? Ah, eu dou várias fugazinhas. No quê? Vou para a fuga toda hora. Mas estou sentindo muita saudade, né? De trabalhar. De vez em quando eu caio, assim, no isolamento. Eu fico desesperada. Então, eu gostaria que você se apresentasse. Então, eu sou Yara Roja. Moro aqui em São Paulo. Já estou bastante tempo no samba. Eu era do fora de sede, de um grupo só de mulher, que era da minha família. E depois, eu... Há 30 anos atrás, eu resolvi fazer uma carreira solo. A minha filha nasceu, a Andresa. Aí, resolvi fazer uma carreira solo. E aí, fui para a luta. Fui para cima. E estou aí no samba até hoje. Então, quantos anos de carreira, então, você tem, Yara? 30. 30, mas essa caminhada, como é que foi essa caminhada de Yara Roja? Olha, essa caminhada foi no fora de sede, né? Que eu comecei, que eu conheci todo mundo. Conheci Faete. Na época, ele tinha o grupo dele, dos filhos, das filhas dele, né? E foi maravilhosa essa caminhada, né? Foi divina essa caminhada. Eu nunca tive preconceito. Foi bem limpa a minha carreira. Eu nunca me envolvi com um monte de outras coisas que me prejudicassem. E foi assim, foi maravilhosa. Depois, eu fui cantar da melhor qualidade, né? Também, o grupo que veio lá de Santos. Fiz muito show com eles. Aí, eu entrei no Terra Brasil, nessa mesma época. E ali, eu gravei o primeiro, o segundo, o terceiro CD do Terra Brasil. Foi maravilhoso. Minha carreira... Se eu parasse hoje, eu já estava feliz. Pela minha caminhada. Não, não pode parar, não. Eu, hein? O show tem que continuar. Ah, isso é verdade. Como diz meu amigo Alindo Cruz. Nessa sala aqui, na minha sala de jantar, o Arlindo ficou várias vezes aqui, eu jantando com a gente. Ele, o Sobrinha, um monte de gente. No meio do samba. Reinaldo. Reinaldo não saía daqui. Então, é inevitável te perguntar, com 30 anos de carreira, como é que era pra você, sendo mulher, estar à frente de grupos, de roda de samba, participando de grupos de pagode. Como é que foi essa sua chegada? Deixa eu encerrar uma aqui, isso. É. Na realidade, pra mim, pode... Pra mim, ser mulher no meio desse povo todo era gratificante. Mas eles também... O Arlindo sempre me deu moral, né? O Arlindo me dava moral. Qualquer lugar do mundo que você imaginava, o Arlindo me dava moral. Podia ser no Crédio de Carna, onde fosse, que o Arlindo me dava várias morais. Era muito bom. Muito, muito bom. E... E os homens lá do Terra Brasil, eles me aceitaram muito bem também. Homizinho, Clebão, Naninha, Sal. Todo mundo me aceitou super bem. Eu era... Um xodózinho deles, né? Era muito legal. Todo mundo queria cantar, tipo, todas as músicas que eram parceria, tipo, quando eu te vi chorando. Aí, eles queriam cantar junto. É... Toda música que tinha parceria. Aí, não te interrompendo, já te interrompendo, você pode cantar essa música que você acabou de... Fazer uma interrompendo, João. João, colabora aí! João, colabora aí! João, colabora! Quando eu te vi chorando. Quando eu te vi chorando. Eu não gostei, mas não sorri. Eu o respeitei. Vi seus olhos transportando. Quando eu passei. Mas ninguém te amou. Só eu te amei. Ninguém te amou. Só eu te amei. Te amei como afeto cristão. E seu nome vendido sem minha oração. Eu cantei, não dancei com canoblé. E a sua tigina foi meu axé. Tentei cistas, porém te gantei. Ari, rama, meia, te beijurei. Mas ninguém te amou. Só eu te amei. Ninguém te amou. Só eu te amei. Em magia negra não fui. Não me comprometi com os anjos do mal. Só pedi pro meu velho guru. Pra deixar tudo fluir. Não ter baixo astral. Mas seu ideal foi fatal e mortal. Ainda bem que eu me ressuscitei. Mas ninguém te amou. Só eu te amei. Ninguém te amou. Só eu te amei. Mas ninguém te amou. Só eu te amei. Ninguém te amou. Só eu te amei. Saudades do terra Brasil, meu Deus. Essa música era demais. Meu Deus, todo mundo queria cantar comigo essa música. Todo mundo. Era uma coisa maravilhosa, sabia? O terra Brasil foi uma escola pra mim, né? Foi uma escola que eu aprendi tudo ali naquele lugar. Cantei na casa de Rometo Carlos, do jogador. Cantei na casa de Ronaldinho Gaúcho. Aí um monte de outros artistas que eu vi na casa deles só por causa do terra Brasil. E isso, assim, é o que você está falando. Você teve uma acolhida por parte. Porque 30 anos atrás a gente pode dizer assim, ah, não é muito. É sim. Bastante. Foi bastante. É bastante. Até pra questão da mulher mesmo. Eu falo porque eu fiz uma pesquisa acadêmica e é onde surgiu o Empoderar Samba. E mulheres que são com visibilidade, vamos dizer assim, pro grande público. É em períodos assim. Isso dentro do samba. Dentro do carnaval. Destaques dentro de funções que a gente chama masculinizadas. Mas é pontual. Não é uma coisa recorrente. É sempre pontual. Mulheres. E aí dá aquele espaço. E aí daqui a pouco, depois daquele tempo todo, tipo quase 10 anos, quase sei lá. Aí a história é outra. Mas nunca é um ato recorrente. É verdade. Então, há 30 anos atrás, pra você conseguir esse seu espaço, é louvável que você relate essa aceitação que você... Eu fui bem aceita. Eu fui bem aceita. Todo mundo queria arrumar o Bolim, né? Naquela época o Bolim vendia muitos shows. E ele me levava. Eu conheci Taubaté, toda aquela cidade de São José. Tudo por causa do Bolim. Então, eu trabalhei muito com o Bolim naquela época. Ele me levava. Naquela época o Fábio nem cuidava da minha carreira. E eu já ia com o Bolim pra todos os lugares. Eu e ele. Ele me passava aqui, me pegava e me levava pra todos os lugares. Aí eu fui muito feliz. O Marcelo Lombardo também. Marcelo que é Marcelo Lombardo. Casa Nossa, o Lombardão. O Marcelo Casa Nossa também me levava pra Mogi. Toda aquela área lá de Taquat Setuba. Poá. Mauá. Eu fiz muito show com eles também. Muito, muito, muito. Então, você consegue lembrar a primeira música que você cantou, que você estreou nessas rodas de samba da vida? A primeira música? Aí eu cantei bastante Amor, por favor, não me deixe só. Amor, de mim tem a dor. Não mereço sofrer. Gratidão, tenha pena, menino. Do meu coração. Essa daí eu cantei muito, muito, muito. Que era... Eu tava no Fora de Série há 30 anos atrás. E aí o Fahed me deu essa música. E aí eu cantava lá bastante. Chegava e começava a cantar ela no Pé Brasil. Na realidade, todo mundo fala, eu te lancei, pá. Mas eu, na realidade, não chega mais que tocava no Pé Brasil. O Fernandinho... Aí ele... O Carlinhos não chega mais. Aí ele botou eu na roda. E aí começou. Todo domingo eu saía da minha casa e ia pra lá. Então, como é que a senhora foi parar numa roda de samba? Porque eles sabiam que eu era no Fora de Série. Mas começou no Fora de Série como? Começou no Fora de Série, da minha família, aqui no Esquadira. Então, a família... A família toda é de São Francisco. A família toda. Então, o Fora de Série era formado pela minha sobrinha, a Thais, a Adriana, minhas primas. Todo mundo era parente. E os tios que cuidavam da gente. Então, o grupo era de meninas? Era só de mulher. Chamava-se Fora de Série. O primeiro grupo de São Paulo de mulher. Chamava-se Fora de Série, que aí depois perderam o nome pro pessoal lá de Campinas, né? O Fora de Série. Eles fizeram, não registraram. Mas nós somos o primeiro grupo. E nesse lugar, chamava-se Duvanus Bar. A vó Maria, ela era espírita e ela tinha uma entidade que chamava Duvanus. E aí eles abriam esse Duvanus Bar, porque ela adorava samba, amava samba. Ela era a madrinha de um monte de grupos. Todo mundo conhece ela. E aí, esse grupo, a gente tinha uma casa de samba que eles fizeram dentro de uma casa. E ali vinha todo mundo. Pérex, Raça Negra. Tudo que você imagina de cantores hoje. Marquinhos Sensação. O Marquinhos e o Carica ficavam sentados assim na cozinha, esperando a vez deles de cantar. Então, mas daí como é que essa mulherada se juntou pra criar o Fora de Série? Então, porque eu já gostava de cantar. E aí elas aprenderam a tocar. Uma tocava pandeiro, tocava o bem, a derra, bem mais pra cá vamos. É pandeiro. Aí a Claudinha, ela da zona leste aqui, ela tinha um grupo. Aí a Claudinha mandava beira, mandava o pé de meia. Cavaco. Tocava Cavaco. Aí a outra, Tantã, Adriana, que é professora. Aí se juntamos todas. E fizemos. A gente fazia muito show com todo mundo. Que você imagina nessa vida. Não, e é interessante assim. Eu tô abrindo essas provocações. Porque eu costumo sempre dizer que nada aqui a gente já sabe. Quem já é seguidor do Empodera Samba sabe que a gente não tem roteiro. A gente segue mesmo pelo instinto. É isso. E eu acho que é mais interessante do que aquela coisa assim, sim, não, não. Eu acho que quanto mais você é natural, você é passado pela verdade e fica nítido. E o que eu adoro ouvir essas histórias, porque eu fico tentando imaginar como foi, há 30 anos atrás, vocês eram quantas? Pelo que eu pude perceber, eram seis. Vocês eram seis mulheres? Isso. Seis a sete mulheres. E juntar, 30 anos atrás, seis a sete mulheres. Olha o terror que vocês tocaram nesse mundão de meu Deus aí. E é gratificante eu estar aqui quanto o Empodera Samba para poder ouvir e ouvir essa narrativa junto com os seguidores do Empodera Samba. e imaginar quantos lugares vocês desbravaram. Quanto o quê? Quantos lugares vocês desbravaram? Nossa, é muito, é muito, é muitos lugares. Moisés da Rocha era toda hora. João, senta aqui. Moisés da Rocha, a gente... Ficava todo mundo aqui no dequatilha desse do Vanos Bar esperando a gente cantar. E eu amo essa música, ainda não gravei ela, mas eu deveria de gravar, porque todo mundo pedia essa música, era muito legal. Vai aí, brisa. Se a brisa da manhã De mim se escondeu E o sol me procurava Tentando me aquecer Vou me queixar pro mar Não fiz com merecer Fiz tudo pra te dar Vou te querer Vou me queixar pro mar Eu quis não te perder Eu quis não te perder Vejo você se abrisar Se a brisa da manhã De mim se escondeu E o sol me procurava Tentando me aquecer Me queixar pro mar Não fiz com merecer Não fiz com merecer Fiz tudo pra te dar Vou te querer Um vacio no coração Amém E o frio na solidão A noite acalmeceu E nem sequer notou Um pedaço de mim Um pedaço de mim Acordou Estou perto do fim A brisa nem passou E o sol não me despertou Me despertou E o sol não me despertou E o sol não me despertou E o sol não me despertou A brisa da manhã Que delícia Meu Deus do céu Moisés da Rocha O samba pede passagem Meu Deus Era toda hora A gente tava lá No Moisés da Rocha Que inclusive A minha sobrinha Thaís Ela tem um filho Com o Helder Celso Dessa época Mais ou menos Ele tem 27 Mais ou menos Qual é? 26 anos Mais ou menos Você acredita? Samba faz essas coisas, né? Samba faz Verdade A senhora também participa De escola de samba Já participou De Dessa Dessa Como é que foi isso? Olha Foi assim Foi um convite Eu não saia de Jacareí De Jacareí Mogi Eu não saia nos outros lugares Era toda semana Eu tinha bastante trabalho em Mogi Em São José É É Aonde era? Jacareí Eu tinha muito Não saia de lá E aí eu tive um convite Primeiro foi em Mogi No Luz do Amanhã Não, Luz do Amanhã Não era Bras Cubas E Mogi Aí eu tava com alguns CDs do Terra Brasil A gente não saia de lá Eu, Almirzinho Toda semana tinha samba da gente lá E aí o nosso amigo Como que ele chamava? O diretor? O dono? Era pequenininho Convidou a gente O Zeca O Zeca convidou a gente Pra participar Pra puxar o samba E não é que deu certo, mulher? Puxei o samba E eu tava com uma música estourada na rádio Que era Abandonada por você Abandonada Então, focava toda hora na rádio Quando o povo identificou A Yara vai puxar o samba A mulher que cantava abandonada Menina Foi maravilhoso Ganhamos em primeiro lugar, né? Lá em Mogi Aí eu saí por duas vezes em Mogi das Cruzes Aí depois eu não saí mais Mudou de diretor Aí eu não fui mais puxar o samba Enredo no Mogi Aí eu fui pra Jacareí Que era onde que eu não saía também de lá Aí chamava-se a escola de samba Luz do Amanhã em Jacareí Que os diretores são amigos da gente até hoje Mas eu não gostei muito da experiência De escola de samba Não gostei Porque são pessoas que vivem Da escola São pessoas que Não são mulheres como eu Que tenho trabalho de samba Que faço samba de segunda a segunda Eles se preparam pra isso, né? Eles vivem só disso Eu sou cantora de escola de samba Então só vou me dedicar uma vez por ano E de algumas pessoas naquela época Que só que faziam isso Que não eram nem conhecidas na mídia Mas eram conhecidas na escola E tipo assim, ele levava a Yara Era um risco pra eles Era uma coisa Que tava tirando o trabalho deles E aí eles faziam de tudo pra me derrubarem Tipo assim, como que eu vou te explicar? Desligar o microfone Fazia de tudo pra me cair na avenida Olha umas coisas horríveis Eu falei, Fábio, deixa eu falar de nossa tradução Eu conheço história Eu conheço história De não darem nem o microfone Não, não, não Aí eu largava a mão Falava, não, pode cantar aí Uma vez o Fabiara canta Eu falei, mas como cantar? O microfone tirava o som Sabe, a gente já tava tudo combinado Eu falei, não, Fabio Tem coisas que eu falava Olha, por favor, não marca mais Não querem mais Porque não é minha bralha E eu acabei me afastando de samba Nunca saí da escola Saí sim, quando eu era mais nova Aqui na Nenê de Vila Matilde Que é aqui perto da minha casa Conhecia todo mundo na época Seu nenê, os filhos dele Agora já morreu todo mundo também da escola Só tem acho que um ou dois irmãos E eu nunca mais frequentei a escola Não sou falar pra você Eu sou Nenê de Vila Matilde Eu não consigo Não dá pra mim ser da escola de samba Olha que pena, né? Mas... Tá bom Mas faz parte Mas poderia cantar aí pra gente Abandonado por você Agora Meu Deus, essa música abandonada Senhor Eu fui pra Belém do Pará, né? Com o Amizinho E com Boca Nervosa E aí eu cantei muito essa música lá E todo mundo falava assim Eu falava, gente, tô na cidade da mulher Ah, mas a senhora tem uma outra vida essa música Aí... Aí o Terra Brasil disse que eu gravasse ela E Deus o tem, eu vou dar gravadora E aí gravei Abandonada por você Tenho tentado te esquecer Lendo antigas poesias Lendo antigas poesias E de novas companhias E chorando por você Abandonada por você Tenho tentado não sofrer E de novas covarias Leito antigas poesias E de novas covarias E chorando por você E chorando por você Mas você não vem Não me leva com você Não me leva com você Toda essa saudade Toda essa saudade Nem sei mais de mim Aonde vou assim Fugindo da verdade Vocês dois, hein? Abandonada por você E aí, apaixonada por você, sem outro porto do canto, sobrevivendo aos temporais, essa paixão da minha, abandonada por você, abandonada, apaixonada por você, apaixonada, eu vejo o vento te levar, mas tenho estrelas pra sonhar, e ainda te espero todo dia. Saúde, né, Brasil? Ai, meu Deus. E como é que foi pra senhora ter uma música estourada assim? Você sabe que eu tive essa música abandonada, depois eu tive uma outra música que eu nem canto ela bastante, olha pra gente tentar ser diferente. E tocou muito na Transcontinental, todo mundo achava até que era o Rodriguinho que cantava essa música, e era eu, eu ganhei essa música do Faete, do Faete não, do Lua Lafayette, eu ganhei essa música da irmã dele, e tocou muito. Mas você sabe que eu nunca liguei pra esse negócio de muita fama, eu sou o que eu sou, se eu quiser andar despenteada na rua, eu vou de boa. Eu nunca liguei muito pra essas formalidades, sabe? É porque o povo canta uma música na rádio, o povo já acha que já tá estourado, que a vida já andou, que eu não preciso nem olhar pra sua cara mais. E eu nunca fui assim, então eu já tive música estourada assim, essa abandonada, então eu fiz muito show, fui babelindo para duas vezes, por causa dessa música, e os contratantes chamavam a gente bastante. Aí depois dessa música eu gravei Insensatez com o vizinho. Pode! No Terra Brasil. Vem, João. Insensatez... Vamos trabalhar, João! Vamos trabalhar, João! Olha o que ela falou. E aí, Insensatez, eu trabalhei muito mais. E aí, no Pog falou, mas você tinha que gravar essa música sozinha, porque a gente resgatou ela, né? Essa música. Tava parada. E aí eu trabalhei muito, mas muito, muito. Só por causa do Iarinha. Vamos lá, João! Sua insensatez provocou a desamonia do nosso viver. Mais tarde eu sei que vai sentir a falta que passa você. Bem melhor é tentar outra vez, procurar reconciliação. Pois sabemos muito bem como dói a separação. Seu doce perfume me envolve, devolve os carinhos ao nosso viver. Sou feliz acentuando, meu bem. Querer não briga, amor. Não briga e come do amor. Não bagoe meu coração. Porque estamos juntos. Para o que der e vier. Me faz um tempo bem gostoso. E me chama de cantinho. É isso que a Iarinha não quer. Deixa de lado a vontade. De ferir meu coração. Não pode existir entre nós. Em gratidão. Não pode. Não pode existir entre nós. Em gratidão. Em gratidão. Não pode existir entre nós. Em gratidão. Não pode existir entre nós. Oh, coisa mais forte. Um tábua do desse. Essa música, a gente trabalhou bastante com ela. Muito. E o Alindo, né? Que essa música ainda tem pra ser feliz também. A gente trabalhou bastante com essa música. O Alindo me chamava em todos os lugares que você imagina pra cantar essa música comigo. E eu fiquei uns dois anos cantando essa música com o Cleviso da Melhor Qualidade. Logo que eles vieram de Santos pra cá. Então, eu já cantava essa música. Depois eu gravei essa música no Tebrasil com o Almirzinho. Mas eu já cantava essa música há muito tempo. Nós levamos até o Prêmio Charme. Charme, né? Charme. Na época do Alindo. Lá no Rio de Janeiro. O Alindo fez um banquete. Só camarão, lagosta pra nós. Era da melhor qualidade inteira. Nós paramos o ônibus lá no condomínio dele. E descemos todo mundo pra presentear ele com esse prêmio aí. Que ele ficou muito feliz da gente cantar essa música aí. Como é que foi pra vocês ganhar? Porque o Prêmio Charme é um prêmio super conceituado. É. Dentro do que a gente cantou. Na realidade, quem ganhou foi o Alindo, né? Mas só foi entregue. Eu ia dar o prêmio pra ele. Então, é essa... Quando vocês receberam a notícia? Nossa! Foi show! Eu imaginava. Porque essa música... A gente cantava muito no Terra Brasil. E a gente cantava em todos os lugares. Depois, eu e o da melhor qualidade, nós íamos em todos os lugares. Que você imagina fazer show. Foi numa época bem... Que o Pelé Problema tava no auge também. E esse grupo era dele, né? A gente tinha cinco show por noite. Meu marido me deixava na casa dele. Só entrava eu e a produtora de mulher. Meu marido me deixava lá, tipo, três horas da tarde, um sábado. Só ia me pegar no outro dia, meio-dia, às vezes. É onze horas da manhã. E como é que é essa vida na estrada? Fala de novo. Como é essa vida na estrada? Ah, é gostoso. Mas é uma rotina... É cansativa, né? E é uma coisa assim... Você come tudo que não é legal. Eu nunca usei droga e também nunca... Só comendo porcaria. Só gordice. Só gordice. Por isso que é essa gordice que não sai nunca. Não tem como. Essa gordice que eu amo comer, né? E a gente fazia... Ah, mas a alegria do pobre é comer. Ai, que delícia! A gente fazia chata. Comer é tão bom. Vamos chegar daqui a pouco na comida. Levanta só um pouquinho pra cima. Daqui a pouco... Eu vou te contar da comida. E você vai ter que vir aqui comer minha feijoada. Vamos chegar lá. Eu tô segurando pra... Vai chegar lá. Vai chegar lá. A noite é muito interessante. Eu passei por tudo da noite, né? Paqueras. Homens lindos que chegavam e falavam... Eu quero você. E eu falavam... Você tá louco? Eu sou uma mulher casada. Olha, eu falo pro meu marido que ele tem que ter uma honra de mim. Porque eu nunca traí ele na noite. Nunca... Nunca fiz nada que fosse legal. Porque a gente tem tudo. Os pratos vêm em todos os momentos, né? Mas eu sempre me comportei. Sempre. Eu só rio que eu queria, né? Rapidinho. Gostaria de dar um salve aqui pra Paulo Sante, vice-presidente do Império Serrano. Olha que difícil. Rei Lucas. Rei Momo de Nilópolis. Jornalista. Luciana. Nisso. Acabou de entrar um. Que ele tá... Eu vou dar uma piaba nele. É o Jorge de Paula. Olha que difícil. É um exime cantor. Cavaquenista instrumentista. Ai, que coisa boa, gente. Ele é percussionista também. Ele tá com trabalho aí. Show. O magnífico Jorge de Paula. Parabéns. De um CD instrumental só de samba. O Império Serrano é a história do meu Alindo, né? Isso. Exatamente. Paulo Sante é vice-presidente do Império Serrano. Glorioso. Eu tenho a maior vontade de conhecer essa escola. Eu vou conhecer ainda. Aí, ó. Paulo Sante. O Alindo falava muito aqui. Nossa. O Alindo. O Alindo sentava aqui e não queria ir embora. E a gente... Ele ama essa escola. Amava o Império Serrano. Meu Deus do céu. É muito bom, viu? Pra mim, o Império Serrano tá aqui. Cosme, Márcio. Tem uma galera do Império aqui. bem forte. Que maravilha. Tá passando. Deu um cheque aqui. Maravilhoso. Sejam bem-vindos, né? Tem uma galera aí. Bem bacana. Ai, que bom. Samba sempre bom, né? Samba... Eu vivo do samba, não troco meu samba por nada nessa vida. Não troco. O samba, eu vivo do samba. O samba me traz alegria. O samba me traz amigos. O samba me traz tranquilidade. Me dá vida. Então, literalmente, a senhora vive do samba. Eu vivo do samba. Não me chama de senhora. Que eu me sinto... É! Você! Não, a Elza... Você! A Elza também me deu um toco por conta disso também. É. Me chama de você. Senhora não... O samba é a minha vida. Eu era funcionária pública. Eu fui exonerada, porque me viram cantando. É. E aí, eu me voltei totalmente pra música. Que o meu filho, o João, é até formado de música. É, porque essa casa aqui vivia cheia de alíndo, de sombrinha. O povo do samba não saía daqui. Manda um beijo pra Alain. Aí, não teve... Alain! Beijo, olha, mandando um beijo. Você entra na live? Eu tô na live. Entra na live pra me fazer um beijo. Eu tô na live, tá ligado? Ai, meu Deus. É tanto beijo. Só porque eles sabem que eu adoro beijar. Meu Deus. É muito beijo. Beijo. Vamos cantar mais um pouco, Iara. Gente, pra quem tá chegando aí, essa é Iara Rocha, cantora. E tem uma roda de samba babadeira em São Paulo. Ai, que delícia. Vamos cantar aí um pouquinho, Iara? Sobe um pouquinho assim, isso. E eu vou dizer uma coisa pra você. E agora eu fiz esse DVD de 30 anos, né? Que eu não vejo a hora dele sair. Vai estar em todas as plataformas digitais. Eu gravei uma música do Pedrinho da Flor. E agora eu vou sair com algumas músicas inéditas, né? Eu vou sair. Eu gravei cinco músicas inéditas. Gravei duas do Serginho Madureira. Gravei do Vander Carvalho, que ele até cantou aí no dia da live, né? Eu gravei com ele e mais alguns meninos que começaram aqui. Ah, mas eu vou querer ouvir a sua versão muito seco. A minha versão é até legal, mas ela é composta dos meus meninos, né? Eu chamei cada um pra fazer um... Cada um pra fazer uma parte da música, né? Aí a música é do cantinho, do meu pagode, que eu tenho há 12 anos e eu faço feijoada. Eu confesso pra você que eu não fazia, eu não sabia fazer feijoada. Mas aí eu vim aprendendo, aprendendo, e hoje eu me tornei a rainha da feijoada. Eu não deixo ninguém mexer na feijoada. Eu mesma chego lá de manhã, faço toda a feijoada. Quando é meio de uma hora, a feijoada está toda pronta. Desde feijoada, torresmo, tudo que você imagina, está tudo pronto. Então, como é que você... Já que a gente já entrou no assunto da feijoada, por que você resolveu criar, há 12 anos atrás, essa roda de samba? Então, vou te explicar. Porque eu tinha já um conceito do samba, dos meus amigos. Eles viviam aqui em casa também. Desde que eu voltei pro samba, que eu fiz minha carreira solo, a gente tinha muita... Como que eu vou te explicar? Eu fazia muitos pratos. Virada Paulista, pro Alindo. É um macarrão frito que eu faço, que é sensacional, pro Reinaldo. Fazia uma farba pro Reinaldo, que ele adorava. E aí eu falei, meu Deus, eu amo mexer com comida. Eu sempre gostei. E aí, eu sou proprietária de uma parte grande aqui desse terreno, né? Que os meus pais me deixaram. Meus irmãos todos morreram. É cinco irmãos. Só que foi eu. Quatro irmãos meus faleceram. E aí eu falei, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Aí tinha um espaço bom aqui. Eu falei, gente, vamos fazer. Eu vou abrir uma casa de samba pra mim. Todo mundo, você é louca. Eu falei, não, gente. Eu vou abrir uma casa de samba pra mim. Que eu cantava no Splash, né? Que eu fiquei durante uns seis anos no Splash. Cantava no Bilu, que é lá no Itaim Paulista. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou fazer algo. E aí resolvi a fazer o cantinho aqui. Falei, gente, vamos fazer o cantinho da Yara Rocha. O Aline falava que era o quintal da Yara. Ai, meu Deus. Não, Aline, é cantinho. Não, até o senhor Carfogo. Não é possível. Aí eu comecei a fazer. Comecei a fazer. Menina, nos começos, nos cinco anos, isso daqui enchia de gente. Que eu não conseguia. Era 100, 150 feijoada pro sábado. De cada 15 dias eu fazia. Então era duas vezes por mês, não era uma vez por mês. Duas vezes. É, não. Começamos com uma vez por mês, né, Fábio? Nós começamos com uma vez por mês. Ficamos três anos, uma vez por mês. Depois todo mundo começou pedindo. Nós começamos a abrir de cada 15 dias. E ficamos até agora abrindo de cada 15 dias, tá, Fábio Joado? Eu recebo gente de todo lugar. Tipo assim, o pessoal chega de Maceió. Amigos da gente. Desce no aeroporto. Vai ter cantinho, vai. Já vem direto pra cá. O Doutor Nobre, um fofo. Porque eu quero agradecer ele. Porque ele... Ele... Vem aqui sempre como ele pode. Ele desce do aeroporto. Já vem direto pra cá. Ele é meu artista. Chega duas horas da tarde aqui. Come. Dá uma descansada. Depois ele vai para o show dele. Que aí é a Vera mesmo. Mas aqui em casa ele dá um show maravilhoso. Ele é sensacional. Adoro quando ele vem aqui. Nossa, muito Boeiro, Marquinhos. O Reinaldo vinha com a banda inteira. E aí eu montei meu cantinho. Você precisa vir aqui conhecer. Eu montei uma cozinha industrial. Com panelas. Com tudo que tem direito. Metade do mundo conhece esse cantinho. Florea Lopes. Todo povo já veio aqui nesse lugar. Só quem não veio mesmo foi alguns artistas. Porque a maioria já veio. Tipo, Xande Pilares. Eu contava uma história para o meu filho de Xande. Que ele ia lá no Terra Brasil. Aí, ó. Jorge de Paula já está falando que quer chegar aí com o banjo dele. Vai ser um prazer. A minha feijoada é embaçada. Aquela feijoada de negavéia de mãe. E até quem não come, aquela couve bem fininha, sabe? Que a gente corta na máquina, bem fininha. Eu não gosto de couve grandona. E farofa é eu que faço com bacon, linguiça calabresa, com alho. Eu que faço a farofa. E o povo adora. Vai tipo assim, num dia de feijoada vai 5, 6 quilos. Só de farinha. Eu falo, gente, mas esse povo gosta. Porque é uma coisa diferente. Uma que já entra o amor junto. O amor entra totalmente. E todo mundo já comeu a sua feijoada. É muito legal. Até aquele que não comia, fica de olho e depois acaba comendo. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu mesmo me como, porque eu adoro minha feijoada. A Regina de São José dos Campos está te mandando um abraço. Ai, São José, meu Deus. É, André do Banjo. Uma das nossas queridas. É a Regina, né? Isso. Ah, ela é a nossa admiradora. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Você não tem noção. Como é bom. Toda vez que nós vamos aí, ela nos recebe em São José. Ela é uma fofa. RM, Maria, JC. Nossa. Cíntia e Yolanda. Olha. O pessoal aí está mandando salve. Pode cantar mais um pouquinho, Yara? Vamos cantar. Vamos falar de... Ah, tem uma música também que eu canto muito também. Que é Fogueira de uma Paixão. Que é do Alindo, né? E ela do Terra Brasil. Vamos ser... É. Essa música é Fogueira de uma Paixão. Onde a gente encerra a minha parte do Terra Brasil. E depois a gente começou a... Eu fiz um CD e DVD aqui no Cantinho. Que foi o primeiro DVD meu aqui no Cantinho. Gravei com o Alindo. Gravei com o Reinaldo. Gravei com o Royce do Gavá. É Marcelinho sem compromisso. Com o... Vagnino. Vagnino. Foi maravilhoso. Deve estar em todas as plataformas digitais. Está em todas as plataformas. E eu gravei com 10 ou 12 artistas. Que eu gravei esse CD. E agora nós fizemos um CD. 30 anos de carreira. Que já está também... Algumas músicas estão nas plataformas digitais. Que eu gravei essa música do... E agora nós fizemos um CD. Uma pedra no seu caminho e nem o Espírito. Trarei, trarei você. Eu não quero ser uma pedra no seu caminho e nem o Espírito. Trarei, trarei você. O meu desejo é ter a sua felicidade. É ter você curtindo a vontade sem se aborrecer. O meu desejo é ter a sua felicidade. É ter você curtindo a vontade sem se aborrecer. A alegria, amor. A alegria, amor. Não sei o que vai chorar. A alegria, amor. A alegria, amor. Você me enganou. Agora que eu botei a cabeça no lugar. É você que está tentando me atrasar. E agora que eu botei a cabeça no lugar. É você que está tentando me atrasar. Lá, 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 ô. Então, salve aí. Muito obrigada. Yara, como é que tem sido para você que tem sua roda, uma roda conhecida, uma presença maciça de vários ilustres, está quase 120 dias paralisada. E a gente sabe que a educação e a cultura vão ser os últimos a voltar nessa pandemia. Como é que foi para você? Porque eu acredito que você tinha shows, agenda de show fechada. Eu falo porque eu estava assessorando e também estava com agenda de show de pessoas que eu estava assessorando. e teve que parar, adiar tudo, adiar roda, com material, com tudo pronto. Foi um prejuízo horrível. Como é que foi para você? Lidar com isso, você que tem sua roda, tem seus contratos musicais. Olha, foi horrível para mim. Em primeiro lugar, né? Eu quero viver cada vez mais no samba, porque na realidade, eu nem podia estar aqui, né? Porque eu peguei o Covid, fiquei 10 dias internada, saí de lá sendo uma pessoa melhor ainda do que eu já era, porque eu tive mais uma chance de estar viva, né? E para mim foi muito difícil, porque eu estava acostumado, eu tive que ficar em isolamento no hospital, isolamento aqui. Foi horrível para mim. E financeiramente, a gente tinha algumas economias, né? Que a gente sobrevive, graças a Deus. Meus filhos nos ajudam muito aqui também. Eu tenho dois filhos, o João, que é professor, e a Andresa, que vai voltar a trabalhar segunda-feira desde que começou tudo isso. E eu acabei ficando boa e comecei a fazer lives aqui em casa. O que me deixa feliz é saber que tal dia, que é saber que tal dia... Eu vou fazer live na minha casa. Então, eu me programo, eu tinge meu cabelo, porque eu tenho muito cabelo branco, eu tenho que tinge de outra cor. Não tenho cabeleireira mais, porque ela está fechada. E aí você acaba modificando a sua rotina, né? Você mesma que faz as tuas coisas, você mesmo que faz a tua divulgação, você que corre atrás, junto aqui, todos nós aqui. Porque agora ele sai um pouco, mas a gente estava no isolamento total aqui, né? E dando força para um, dando força para outro. Eu comecei a criar uma comunidade aqui em casa, de dar cestas básicas. Eu consegui, através das lives, dar cesta básica para algumas pessoas dos nossos convívos, nossos músicos. Alguns precisam, alguns não, mas independente. Quem precisava, eu estava aqui sempre. Eu tive algumas doações, eu dava gás para uma pessoa, uma mistura para outra. E assim eu fui me fortalecendo nesses tempos de pandemia. Mas estou com muita saudade da minha roda de samba. Eu fiz uma roda de samba a semana passada com feijoada. Eu reuni algumas pessoas. Eu fiz uma live. E nessa live eu vendi algumas marintex. Um monte de gente estava com saudade da minha feijoada. E eu acabei vendendo até mais. Ficaram mais de 10, 15 pessoas sem a feijoada. Porque a gente pediu para eles avisarem a gente. Entraveu um pessoal até de São José. Um amigo meu que estava aqui em São Paulo. Como que ele chama? É mesmo, Marcão? Quem? Veio na feijoada. São José. O Carlos Sagatti. O Carlos Sagatti. Felipe Cruz, de Santo André, está mandando um abraço. Ai, que lindo. Santo André. Beijo. Beijo, Pê. E aí a gente sobreviveu com essa pandemia toda. Com muita saudade do samba. Mas assim, fazendo essas lives aqui. Que eu fazia aqui em casa. Agora nós estamos fazendo lá no cantinho. Com feijoada. Eu vou fazer agora, sábado agora. Eu vou fazer, já está todo mundo fazendo encomenda. Mal barato. É uma delícia. Para a gente, a mente da gente evoluindo também. Porque a gente está acostumada. De segunda a segunda, vai para um lugar, vai para o outro, faz alguma coisa. E hoje a gente se vê três meses dentro de casa. Não podendo fazer absolutamente nada. E aí eu tive que fazer alguma coisa. Então, essas cestas básicas, as pessoas me ligam, ligam para o Fábio. Vem de longe buscar amiga. Porque o pessoal está passando muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, aquele que não está passando dificuldade, tem que ajudar o outro. Eu penso assim. Então, eu tenho alguns amigos do meu empresário, que eles se comovem. Olha, Yara, vem aqui, eu estou te doando 10, outro estou te doando 5. E as cestas acabam assim, coisas de segundo. E eu fico muito feliz por isso. Muito feliz, muito feliz mesmo. De poder estar ajudando alguém, né? Eu poderia nem estar aqui. Mas eu estou. Deus lhe concedeu essa bênção. Mais uma, né? Mais uma. Graças a Deus. Eu falo que a minha missão ainda não acabou aqui, né? Eu falo para eles aqui sempre que a gente tem que aproveitar cada momento da vida da gente. Porque a gente não vale absolutamente nada. Pode ser o Roberto Carlos. Pode ser o da esquina ali. Qualquer pessoa que seja. Quando chegar a nossa hora, nós iremos embora. Mas a gente tem que deixar um legado, né? A gente tem que deixar força, amizade de verdade. Eu não gosto muito da falsidade, não. Então, eu sou uma pessoa que sou eu. Eu faço o que é certo. Então, pode cantar mais um pouquinho? Pode. Vem, João. Eu vou cantar uma música agora do... Serginho Madurena. Que eu gravei nesse DVD e eu quero trabalhar ela bastante. Tem bastante música. Mas essa música aqui... Iara é o quê? Iara é o quê? Ai. Que delícia, gente. Tanta gente entrando aí. Legal. É, compartilha a nossa live, hein, rapaziada. Manda essa live com um monte de gente, hein? Falar de mim da minha amiga. Meu preto, eu te amo demais, mas estou cansada. De tanto esperar você nas madrugadas. Acabo dormindo no velho sofá. Eu ando montando estressada com suas mancadas. Você não me liga, mas estou ligada. Só quero saber onde vamos parar. Antes você me levava para as suas noitadas. Sou filho gelado e muitas patucadas. E depois do motel, tinha aquele jantar. Agora eu nem te vejo, nem de uma hora marcada. Já não estou arrumando o que antes rolava. Vamos logo botar os filhos no ziz. Quem você pensa que é Pra brincar desse jeito com uma mulher? Você, pastilou, não tá fazendo o que quer. Eu vou lhe mostrar que não é assim. Fique sabendo onde vai a corda. Também vai a caçamba. Você pastilou, deixou a corda vamba. Abre o seu olho, não tá fazendo o que quer. Quem você pensa que é Abre o seu olho e o cu que é a fila anda. Eu creio que eu te amo demais. Serginho Madureira. Serginho Madureira. Muito bom, amor. Ele me deu duas músicas bancadas. Essa e mais uma outra que ele me deu. Eu sou feliz de ter meus amigos compositor. Vander, eu admiro tanto o Vander, eu adoro o Vander. E acho uma pessoa simples, uma pessoa de caráter dele mesmo. Eu adoro o Vander. Ah, ele é um fofo. Ele é. Eu conheci ele através da Roberta Prata, que ela tá aí. Ela tá mandando um salve pra gente. Ai, que delícia. Realmente é um fofo. Ele é um fofo. Eu adoro ele. A simplicidade dele, né? Eu adoro. Muito. E como foi esse seu primeiro DVD? Ah, meu primeiro DVD, eu não tinha patrocínio nenhum, né? Então, guarda, porque fala isso no segundo momento. Então, vai lembrando como é que foi essa luta pra você fazer o seu primeiro CD e DVD. E qual é o seu alto de resistência? Então, a gente já vai voltar daqui a um minutinho, porque tem...